E ai galera do Youtube Hoje eu vou ensinar a como usar o Shat Engine no Planta vs Zumbi Acho que você já tentou fazer isso aqui Vamos abrir o Shat Engine Isso que todo mundo já sabe usar né Se não sabe é só vir aqui nesse computadorzinho e escolher plantas vs Zumbi Você vai colocar o seu valor atual Aqui não ta mostrando, deixa eu dar uma plantinha aqui pra Aqui 552.650 552.650 552.650 552.650 Assim Acho que assim Você vai dar FreeScan Ele não vai achar né Normalmente tinha que achar né É Então Vou ensinar a vocês como Ele vai achar o resultado Então vamos lá Pode apagar aqui Passando novamente o Planta vs Zumbi Aqui ó Você vai colocar o seu valor Só que você não vai colocar esse último zero aqui Que tem aqui ó Você não vai colocar Mas você vai colocar por exemplo 552 E 66 Só Esse zero aqui não vai Esse último zero Que ele achou Esse aqui é o resultado Caso você Caso apareça vários resultados aí Você vai poder mudar de novo o valor Vou pegar mais uma moedinha Agora só Ah Já mudou o terreno Agora Era 66 Agora é 67 Aqui ó Aqui ó 67 O que você vai fazer agora Você vai vir em Value Value vai escolher Aqui ó Vou colocar Vou colocar 18 9 7 5 6 Ele vai ser 897 mil Moedas E 580 Moedas É Aqui Agora Quando você vir Eu juro que você for atualizar o resultado da moeda Você verá que funcionou Só isso E Eu quero Agradecer Por vocês terem visto o vídeo Eu quero que você se inscreva no canal É Se gostou do vídeo É Coloca Coloca um Joinha aí Se não gostou também Não precisa né Comente o que achou Obrigado E até a próxima E até a próxima